Quer melhorar? É carboidrato, ponto final. Proteína, no caso, ovo, whey protein, nada disso antes da sua corrida. Gorduras, abacate, excesso de pasta de amendoim. Tem gente que vai passar ali banana com mel e uma pasta de amendoim. Aí pega uma colherzona de sopa de pasta de amendoim e joga na cima da banana. Pô, é muita gordura. Se você quiser passar ali uma espátula de pasta de amendoim, e é uma quantidadezinha, sei lá, 5 gramas de pasta de amendoim, 10 gramas, não vai fazer diferença nenhuma, né? É pouquinho. Então, consumir proteína, consumir fibra, consumir gordura antes da sua corrida não é o ideal. Outra coisa que a galera erra também não é o ideal, consumir durante, tá? Durante, pelo amor de Deus, nem pensar nisso. Levar um punhadinho de castanha no meio, vai fazer 15 quilômetros, uma hora e meia de corrida, aí leva um punhadinho de castanha pra comer. Pô, não faz isso não. Tá? Tá errado. Se você tá fazendo isso, uma dica é parar de fazer isso. Uma dica, se você quiser melhorar, tá? Então, é consumir carboidrato. Aí, uma mariola, um doce de... Uma goiabada, rapadura, um sachezinho de mel, um gel de carboidrato, pra quem é mais... Acha mais fácil. Pós-treinamento também não é interessante, tá? Porque depois que você terminou o seu treinamento, você não precisa de gordura, você precisa de glicose pra poder encher aqui o seu tanque. Aí você precisa de proteína também, mas só que em menor quantidade. Não é pegar, por exemplo, três ovos e uma banana. Pô, não. A proporção é mais carboidrato e menos proteína. Então, faz um ovo, dois ovos, com uma banana da terra, com uma mandioca cozida, com um cuscuz.